Olá, eu sou a Simone Oliveira, sou pesquisadora da Fundação João do Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, Rio Cruz, do Brasil, Rio de Janeiro. Participo da Rede Modernat desde 2014, onde participei do encontro em Manisales, na Colômbia, e acho a Rede uma experiência muito importante, essa congregação dos diferentes países da América Latina, Caribe, então isso é muito importante a gente participar e trocar essas experiências, não só acadêmicas, mas de movimentos, sindicatos e estudantes também, em geral, então é muito rica esses encontros. Especialmente esse encontro aqui na Concepción, no Chile, um tema muito especial, muito caro, que é a interseccionalidade do gênero, raça e classe, nas questões relacionadas à água, o tema dos desastres, que é o que eu venho trabalhando, é muito importante, o AT8, que é desastres relacionados à água, e tivemos algumas discussões em relação aos últimos desastres que ocorreram no Brasil, os crimes relacionados ao rompimento das barragens, tanto de Mariana, rompimento da barragem do Fundão, como de Brumadinho, e que em relação a esses eventos, até hoje, a população, as comunidades que foram atingidas, elas vêm lutando pelo reconhecimento, pelo ressarcimento, e a gente sabe que não só houve a contaminação de rios, a destruição da natureza, mas um rompimento social também, e essas comunidades vivem em uma... são dilaceradas mesmo, as relações de vizinhança, as relações comunitárias, e que tem havido muito sofrimento social, e a gente tem também vivenciado muitos casos de suicídio, adoecimento, depressões, em função desse tipo de evento. Especialmente as mulheres vêm sofrendo muito nesse processo de reconhecimento, trabalhos que não são visibilizados, trabalhos que são realizados no âmbito da reprodução, e elas têm grandes dificuldades para esse reconhecimento. Bom, acho que é isso. Ainda temos muito mais surpresas daqui para o final do evento. Vamos ter uma mesa de maputes, vamos ter ainda muitas trocas e muitos... Talvez mais experiências, né? Talvez isso. Tchau, tchau.